Me engana pra mim o que te faz lembrar Aquele amor que só te fez chorar Sou teu amigo, o homem de tudo, antes de tudo Ninguém te quer tão bem, mas nesse fim, nesse futuro Eu já sei do que você precisa, sai pra passear, curtir a vida E quando lembrar de alguém, vê se me liga A vida é assim, tenho certeza, que um dia você vai viver feliz É só abrir o coração e ouvir o que ele diz Quando a gente chora de amor, é hora de recomeçar Um sente falta de dois e nada mais vai disfarçar Quando a gente chora de amor, é hora de recomeçar Um sente falta de dois e o novo amor já vai chegar